Fala aí galera, beleza? Eu sou o Rolão Aleatório e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, Grisada, um rolêzão pesado de Chevette aí. Feliz Natal, né Grisada? Hoje é dia 28 de dezembro de 2023. Estamos dando aí, provavelmente, o último rolê do ano de Chevetão, né Grisada? Porque depois eu não vou mais usar o Chevetão, eu tenho que trazer um vídeo pra vocês, né Grisada, do meu carro novo, tá? Eu comprei a Senik, aquela que eu já trouxe vídeos aqui no canal. Então eu tenho que trazer um vídeo pra vocês, mostrando ela, dando mais detalhes sobre ela e tudo mais. E eu vou estar trazendo esse vídeo pra vocês em breve, beleza? Então se você não for inscrito ainda, já se inscreve aí pra me ajudar. A gente atingiu 2 mil inscritos, né Grisada? É o meu primeiro vídeo depois de ter atingido 2 mil inscritos. Então, tô muito feliz aí por ter atingido essa meta, né? Agradeço aí a todos vocês que me ajudaram durante todo esse ano aí, né Grisada? Ao longo desse ano aí, passamos por muitas dificuldades, né? Eu principalmente, não sei vocês. Eu acho que todo mundo passa por dificuldades, né Grisada? Então esse ano aí, pra mim, principalmente foi um ano muito difícil, né? Mas, cara, tudo tem um propósito, né? Coisas ruins acontecem pra coisas melhores virem, né? Então a gente nunca pode questionar as coisas que acontecem na nossa vida, né? A gente simplesmente tem que aceitar, erguer a cabeça e seguir em frente, sabe? Porque as coisas acontecem porque tem que ser, né mano? Às vezes a gente não consegue mudar o destino, né? As coisas que acontecem. Então, faz parte, mano. Às vezes tem que acontecer, sabe? E bom, né Grisada? Pra esse ano de 2024, eu espero que seja um ano muito bom. Principalmente aqui no canal, né Grisada? Várias metas aí. Vamos ver se a gente consegue atingir 5 mil inscritos, mano. 5 mil inscritos, velho. Eu não acho que é uma meta muito distante, né? Vamos tentar, vou tentar batalhar muito por isso. E vamos ver se vocês vão me ajudar também nisso, né Grisada? Porque tudo isso depende somente, não só de mim, mas depende também de vocês, né? Depende do meu esforço, da minha justificação e tudo mais. Mas depende de vocês. Então vamos lá, né Grisada? Já sem enrolação aí. Vamos dar um rolezinho aqui com o Chevas. Rolê de quinta-feira aí, noturno. Deve ter uma galera aí pela cidade, né? Dando rolê e tudo mais. A gente vai ver se a gente encontra essa galera por aí. E a gente procede fazer um rolê da hora, né? Tô testando esse novo estilo de câmera aí, né mano? Tô tentando falar meio alto aqui, porque eu não sei como é que vai ficar o volume pra vocês, né? O som. Esse novo estilo de câmera, né mano? Botei ela aí presa um pouquinho à frente do retrovisor, né? Vamos ver como é que vai ficar a gravação. Porque eu não tô afim de botar na janela, porque os vidros... O carro vai ficar muito quente, consigo fechar. E eu também não tô afim de colocar na minha cabeça, né? Porque eu não tô afim, mano. Vai ficar ruim pra minha cabeça hoje. Tá ligado? Tipo, só botar ela aí. Aqui tá à frente o carro da fiscalização. Eu vou botar no modo silêncio. Pra eles não desconfiarem, né? A fiscalização de trânsito aí, um dar o rolêzinho de boa e tal. Senão eles vão ouvir o difusor do Chevy e já viu, né mano? Já era. Tem que ter olho bom, mano, pra ver o carro ali, mano. Quase que eu não vi, velho. Vamos lá, vamos dar prosseguimento no rolê aqui, então. Não sei nem onde que eu vou ir hoje, mano. Pra ser bem sincero pra vocês. Tô só andando pela cidade, tá ligado? Mas dá saudade um pouco do carro, né mano? Como eu tava falando pra vocês aí, eu tô usando outro carro de dia a dia. Então o Chevette tá sendo pouco usado. Não vou vender o Chevette, jamais. É o meu projetinho, né mano? Tem pista agora, janeiro, mês que vem, de novo. Eu vou tá indo na pista, né? E é assim, mano. O rolêzinho de Chevette pesado é desse jeito, velho. Dando os acelero e tal. Ah, mano, eu queria ir lá pra... Eu queria ir lá pro outro lado, mano. Eu quero subir essa rua aqui, velho. Eu quero subir essa rua, porque essa rua é da hora, mano. Pra dar um... Uns acelerinho. Tô achando a lenta do carro muito baixa, mano. Eu não sei se ele não tá com vazamentinha ali, alguma coisa, tá dando excesso, mano. Vazamento eu não sei, mas tipo... Acho que tá dando excesso, mano. Não sei, velho. Mas ele tá bom em alta, tá ligado? É só na lenta, mano, que ele tá dando excesso. Não que não esteja bonito a lenta e tudo mais. Mas é que não pode ficar andando com muito excesso assim, né, mano? Isso aqui é onde anda a chama, mano. Fiburizada tudo, olha, velho. Aquele rolê insano já? Hoje é só agulizada dando rolê, né, mano? Quinta-feira, sexta-feira e sábado aí. Uma agulizada curtindo, mano. E eu também não vou fazer diferente, né, mano? E aí Um pouquinho que dá no escape. É, eu ia trazer outros vídeos pra vocês, né, mano? Mas é que no momento eu não... Eu não tenho muito o que trazer, né, mano? Pra ser bem sincero, né, mano? Então eu falei, ah, vou trazer um vídeozão de Chevette ali, porque é as origens do canal, né, mano? E do que começar o ano aí, agora eu trago outros vídeos mais bem produzidos aí pra vocês. Como eu falei pra vocês, eu tenho que mostrar o carro novo também, né? Trazer uns vídeos mais detalhados aí sobre a Senik. E agulizado onde passa, olha, mano. Cara, é... Você prestar atenção nas pessoas, mano, você vê que elas estão olhando pro carro, velho. Isso é muito massa, mano. Tudo bem que pode ser só por causa do barulho, mas é que, mano, querendo ou não, um Chevetão é um Chevetão, né, mano? Ele dá uma parada nos rolês, tá ligado? Mesmo que seja um carro muito comum, mano, quando você vê um bem cuidadinho, assim, modéstia à parte, meu carro tá bem... Tá bem ajeitadinho, né, mano? Tem muito detalhe pra fazer, óbvio, sempre vai ter. Mas chama um pouco da tensão, velho. A baixa do carro tá muito ruim, mano. Por causa da lenta baixa, tá ligado? A lenta desse carro desregula toda hora, mano. A baixa dele tá muito ruim, mano, mas não tem nem o que fazer, velho. Olha a lenta desse carro, mano. Não sei se vocês conseguem ver aí pela gravação, mano, o capô do carro você mexendo, tá ligado? Nossa, acho que pelo que eu tô vendo, vocês conseguem ver até o painel, com essa visão que eu coloquei. Da hora, mano, vocês conseguem ver até o painel aí, mano, que massa. Tá, que da hora, velho. Não sabia que vocês conseguiam ver o painel também. Não sei se vocês estão vendo o nítido só, né? Acho que dá pra ver o nítido sim, mano. Dá para ver o a passou, né? Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Meu carro é bem silencioso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai ver, não é pra mim passar, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sem som o carro fica até sem graça. Vamos lá. 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 Bosta. Vamos lá. Vamos lá. Eu gostei só que eu pisei no freio acendendo a luz do óleo, mano, o óleo tá meio baixo, velho Galera, mano Galera 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Isso acaba influenciando um pouco no tempo, sabe? Mas, tipo, cara, deve estar fazendo ali uns 9,5, tá ligado? Limpo assim, ó, uns 9,5, 9,7 segundos, tipo, menos de 10 segundos que tá fazendo, mano, certeza. Porque esse tempo eu fiz um teste, né? A última vez que eu fiz um teste dele, no plano, inclusive, tava fazendo 10,3. Então, como fez 9,1 numa leve descida, eu imagino que deve estar fazendo menos que 10 no plano, tá ligado? Vamos dar uma pisadinha aqui depois do... Um, dois, três e... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que pisadinha, mano. Vai tomar no cu, véi. Caralho, mano. Muito foda, véi. Vai cuidar sempre por hora brincando, brincando. Muito da hora. Dá uma guspida de óleo pra trás, não... Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Saudade que eu tava disso, véi. Muito foda, véi. Abre caminho, isso aí, menino. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí E aí E aí 22 minutinhos de vídeo, né, gurizada? Mas basicamente era isso, né, mano? Agora eu vou dar um rolê mais de boa aqui. Sozinha e tal, ouvindo uma música, né? Porque eu não posso botar música com os direitos autorais aí. É... Espero que vocês tenham gostado do rolê de hoje, né, gurizada? Queria passar um pouco pra vocês aí o meu... O meu rolê, né, mano? O rolê que eu dou quando eu quero aproveitar e curtir o chevetão Tá ligado? Porque Cara, eu fico Às vezes uma semana sem dar rolê com o carro Então quando eu vou dar rolê com o carro Eu quero aproveitar o máximo Com ele, tá ligado? E é isso, né, gurus? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Deixe seu like, se inscreva no canal Compartilhe seu vídeo com seus amigos Esse aqui provavelmente vai ser o último vídeo de 2024 Porque Eu não vou postar mais vídeos esse ano, né Mano, só ano que vem Vai ser o último vídeo de 2023, desculpa Não vou postar mais vídeos esse ano, né, mano O próximo vídeo vai sair em 2024 Então é isso, né, gurusada? Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like, se inscreva no canal Compartilhe seu vídeo com seus amigos E é isso, gurusada Vou ficando por aqui, valeu e falou!